Bem, pessoal, boa tarde. Estou aqui para falar do primeiro item da pauta de hoje, um projeto de grande importância para o Brasil. Se trata do programa Mover, que vem a estimular, incentivar uma neo-industrialização, fazer com que os veículos sejam sustentáveis e colocar também o nosso país na mesma página de desenvolvimento e de descarbonização que o planeta responsável pede. Então, a gente vive um momento que eu posso dizer, não sou nem tão velho assim na política, mas eu observo que agora o assunto clima é um assunto que vai estar presente, não apenas nas eleições nacionais, mas nas municipais, tendo em vista que o próprio homem, através de suas atitudes, fez com que esse clima tivesse mudanças e, infelizmente, as consequências já chegaram. O Brasil, que sempre foi conhecido por uma terra sem desastres naturais, já não pode mais dizer a mesma coisa. Então, fruto desse projeto, que é um projeto muito bem elaborado, feito pelo governo federal, em um primeiro momento, através de uma medida provisória, principalmente através do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, capitaneado pelo ministro, vice-presidente Geraldo Alckmin, também com grandes debates com todos os setores envolvidos, para que fosse colocado um instrumento que não engessasse, pelo contrário, incentivasse e estimulasse essa nova tecnologia, hoje nós iremos, com certeza, dar um passo importante na agenda do desenvolvimento do nosso país. E aqui eu estou à disposição dos senhores para fazer a pergunta que quiser. O governador, como é que foi a taxação? Como é que foi a emenda do governo federal? Bem, como eu falei, o assunto principal deveria ser esse, que, no meu ponto de vista, é algo que vai colocar o país em uma nova fase, mas esse outro assunto, que é o assunto de grande interesse nacional, desde a semana passada, quando a imprensa noticiou e o povo brasileiro foi surpreendido ao ser inserido na Câmara Federal um assunto, que aqui eu já informo, considerei e considero estranho ao assunto mais importante, que é o programa Mover, ao querer taxar em 20% as compras internacionais, que tem um valor até 50 dólares, ao mesmo tempo em que eu já informo que será retirado do texto que será apresentado no relatório esta parte, por ser um corpo estranho, uma artimanha legislativa, e que esta casa não pode, e está escrito no nosso relatório isso, se colocar numa situação de que não pode debater o que é realidade. E a realidade é um projeto de estímulo e incentivo a nova modernização de veículos no país, que não tem nada a ver com a taxação das comprinhas. Eu só vou pedir aqui alguém para me auxiliar na orientação aqui das perguntas. Fred, o Fred está aqui? Só para esclarecer, o relatório do senhor não traz a taxação. Tá, deixa eu só... Então, só aqui para a gente também manter uma ordem aqui, tá? O relatório do senhor, então, não traz mais o que é uma taxação das compras na casa de um candidato. Bem, o relatório, ele não faz qualquer menção, ele não insere, pelo contrário, ele retira aquilo que vai ser considerado um corpo estranho, uma artimanha legislativa, que não faz parte do projeto original, que é falar sobre o mover, uma nova forma de estimular e incentivar automóveis sustentáveis, que não tem nada a ver com esse tema específico. Então, esse assunto será tratado, e deve ser tratado de maneira apartada, deve ser muito mais debatido, e aqui eu quero chamar também a nossa responsabilidade, porque o Brasil, ele tem que ter essa constante preocupação na segurança jurídica. Se os senhores fizerem uma busca, vão encontrar que há pouco mais de nove meses, esse foi o assunto do momento. O governo tentou taxar as blusinhas e voltou atrás, mas não voltou atrás apenas e deixou para lá. Ele criou um programa que se chama Remessa Conforme. Nesse programa Remessa Conforme, foi inserido a cobrança de 17% do ICMS em um acordo feito com o CONFAES, e todos os estados estão recebendo essa alíquota, ou seja, para participar, para poder vender no Brasil, tiveram as empresas internacionais de varejo se adequar a novas regras muito mais rígidas, inclusive trazendo transparência, e isso foi há nove meses, um programa que inseriu essa nova cobrança. É necessário, é indispensável, que se tenha um tempo mínimo de avaliação para saber se esse programa deu certo. Não podemos fazer uma insegurança de que há nove meses foi posta uma regra específica e que agora vem mais uma outra taxação, e essa, não sendo nem pelo governo, sendo pela Câmara dos Deputados. Então é algo inaceitável para um país, sério, que busca estabilidade, que busca ser visto dessa maneira pelo mundo afora, tratar e colocar um assunto como esse, que tem que ser debatido nas comissões, na Comissão de Assuntos Econômicos aqui no Senado, nas comissões pertinentes na Câmara dos Deputados, e assim trazer, inclusive, novos critérios, como, por exemplo, o setor do varejo brasileiro pode sugerir, de repente, individualizar esses itens, colocar metas específicas para o CPF, porque não é justo também alguém sair do país, poder trazer mil dólares sem nenhuma taxação por mês, enquanto isso, as pessoas que não podem sair do país não poder comprar esses itens bem mais baratos. Bem, essa situação foi tratada ontem, eu comuniquei ao presidente da casa, Rodrigo Pacheco, de como seria o nosso relatório, até que peço, realmente, e agradeço à imprensa, que desde sexta-feira passada, eu estou me debruçando seriamente sobre esse assunto, não é um assunto que tem que ser ou que possa ser partidarizado, não é isso, a gente está falando aqui em dar-se mais qualidade de vida ao nosso povo, então não é um assunto com viés político, é um assunto de viés econômico, e por isso, por ser necessário reavaliar ainda um programa recente, que é o Remessa Conforme, vai ter que se levar um tempo, existe, inclusive, uma outra oportunidade, nós temos agora a regulamentação da reforma tributária, esse é um assunto pertinente para que seja tratado nesse momento, não de tempos em tempos, ou melhor, de mês a mês, tanto a Câmara ou o Senado estar taxando e criando novos impostos. Bem, o Senado Federal, ele tem um protagonismo também em legislar, nesse não foi o único aspecto, mas vários outros itens, como a questão do gás, que já foi perguntado aqui, petróleo e gás, como a questão do álcool, também que foi afetado, serão suprimidos do texto apresentado e, necessariamente, deverá ir para a Câmara. Então, essas alterações serão feitas, nós não devemos nos poldar de fazer o nosso papel legislador, inclusive aqui, tranquilizando. Todos os senhores sabem que o programa Mover, ele foi instituído por uma medida provisória, medida provisória... O programa Mover, ele foi instituído por uma medida provisória, medida provisória esta, que no dia 31 perdeu a sua vacância, perdeu a sua validade, mas que com o nosso ato aqui, através desse relatório, será também inserido a convalidação de todos os atos feitos durante esse período, trazendo segurança para aqueles que aderiram. E aderiram, de certa forma, de maneira surpreendente, que já investiram, anunciar o investimento de mais de 100 bilhões de reais no Brasil desde a implantação do Mover. Senador, duas perguntas, na verdade. A primeira é que eu não entendi se a questão do petróleo e gás vai ser retirada também, também é considerada uma coisa estranha. E a segunda pergunta é a questão da taxação das compras internacionais. Foi conversado pela Câmara, principalmente com o presidente Milha, porque havia um acordo feito por ele, que sabe que ele se envolveu principalmente na questão. Com isso, foi conversado? É importante deixar claro aqui, principalmente sobre o petróleo e gás. Conversamos com o ministro de Minas e Energia, conversamos também com o ministro Geraldo Alckmin. Então, esse é um ponto que atende ao governo, tendo em vista que pode ser tratado de outra maneira e, se for posto da maneira como está, vai também engessar investimentos internacionais. Quanto à situação de se a Câmara irá ou não colocar novamente a taxação das blusinhas, esta situação cabe à Câmara de Deputados. Agora, espero que, dessa vez, não apenas insiram o artigo, mas também insira a digital de quem vai concordar com isso. O que é o levou para o presidente Lula? Não, esse assunto não foi tratado e deveria ter sido tratado da Câmara com o Senado e com o governo. Então, o que se foi colocado desde o início foi que houve um acordo do presidente Lula não vetar o acordo de 20% de taxação das blusinhas com a Câmara quanto ao Senado não houve esse tipo de conversa. Então, nós aqui agimos livremente de acordo não só com o meu convencimento mas com vários outros líderes em que conversamos que sabem que não é o momento ideal não será taxar as blusinhas que vai fazer com que o país melhore de um dia para o outro mas o que nós vamos fazer de maneira responsável é tratar esse assunto de maneira pertinente e não permitir um jabuti uma matéria estranha uma artimanha legislativa ser colocada em um projeto tão importante como esse e as pessoas serem surpreendidas e repito mais uma vez o próprio governo ser desconsiderado porque a princípio o presidente Lula disse que iria vetar essa foi a primeira fala a princípio foi criado um programa há pouco mais de nove meses o Remessa Conforme que ainda não foi avaliado e que precisa ser avaliado para verificar o impacto que teve e se foi positivo ou negativo além disso repito trazendo transparência trazendo também regras critérios muito mais rigorosos do que se tinha antes quanto o governo pretende arrecadar com essa cobrança nas cumpras de 50 reais bem aqui nós estamos falando no sentido contrário a gente não está falando que o governo vai taxar a nossa defesa é que o governo não taxe para ele taxar vai ter que ser novamente inserido este assunto pela câmara dos deputados e aí cabe ao presidente vetar ou não do governo conversei com vários ministros conversei com o ministro de minas e energia com o ministro Alckmin que demonstraram interesse nas suas pautas o ministro Haddad também que pontuou realmente que seria uma forma de incrementar o orçamento da união sem dúvida nenhuma pontuou fez toda história dessa cobrança e eu também considerei muito o que ele falou tanto que essa questão da remessa conforme é algo que eu acho que eu considero primordial para que se faça uma avaliação então a fazenda com certeza quer arrecadar mais e o que nós estamos colocando aqui é que vai ser tratado em outro momento inclusive pode ser até na própria regulamentação da reforma tributária o que nós não tivemos aqui foi um fechamento unilateral mas sim algo compartilhado então aqui o nosso posicionamento é esse inclusive vamos ao plenário então quem se manifestar contrário vai ter que apresentar um destaque nesse assunto vai ter que levantar a sua bandeira e aqui eu acho que não vai ser uma bandeira partidária porque tem senadores de todos os lados pedindo para que o relatório fosse nesse sentido de retirar a taxação das buzinhas senadores vão ter a posição então concordar com tirar esse bem eu fui procurado principalmente por senadores que vão ter a coragem de se posicionar e todos eles que querem se posicionar é no sentido de não taxar então essa hoje é a maior procura que eu tive durante esse período se alguém pensar diferente vai ter que se explicar dentro do plenário nós vamos sentir isto tendo em vista que não é apenas um item específico vou puxar novamente vocês para o assunto principal de todos que é o programa mover que é um programa que visa investir mais de 20 bilhões de reais em créditos tributários então isso é um grande estímulo para a indústria automobilística sustentável então esse é o grande foco sem dúvida nenhuma mas na câmara de última hora pelo menos as informações que nos passaram foi que foram inseridos alguns outros instrumentos artigos que fugiam aquilo que era proposto pelo projeto como por exemplo a questão do gás e petróleo como a situação do álcool que hoje no Brasil ainda vai ser necessário durante muito tempo se tem um sistema híbrido um sistema flats que possa também trazer essas novas tecnologias para andarem na mesma linha a questão do álcool é que tem um componente específico que foi inserido entre os artigos e que ao aprovar na lei faria com que o álcool tivesse uma sobretaxa ou seja desestimulando um produto que a própria lei visa estimular é a preocupação não apenas do tanque a roda como se é conceituado mas sim do poço a roda ou seja o carro por completo então a emissão de gases no efeito estufa observando também sua extração mineral é o que nós estamos fazendo para estimular o nosso álcool que é um combustível limpo é um combustível que o Brasil tem uma grande dependência mas que também tem grandes fornecedores senador o senhor é um aliado do presidente da Comunidade da Comunidade da Comunidade da Comunidade da Comunidade dos pais articuladores na matéria da taxação como é que fica isso na pública da lá bem acredito que alguns aqui me conhecem o que me trouxe aqui foi a minha independência e a minha coerência então um aumento como esse querer aumentar impostos querer penalizar principalmente aquelas pessoas que não tem acesso a alguns produtos porque chega muito caro ao país ou porque não sai para o exterior não conta comigo então repito isso aqui é uma construção não individual mas coletiva e a gente não pode deixar assuntos políticos regionais tomarem conta do país Bem os senhores e as senhoras conhecem muito bem o presidente dessa casa Rodrigo Pacheco posso resumir uma palavra ele é uma pessoa diplomática é uma pessoa democrática e respeita também o nosso regimento então eu fui designado relator e ele respeitou isso então essa minha minha apresentação de um relatório será analisado não é mais pelo presidente da casa vai ser analisado pelos parlamentares que se for aprovado da maneira como nós apresentamos ele não vai constar a taxação das blusinhas só vai taxar se algum outro parlamentar apresentar um destaque nesse ponto defender e convencer a maioria dos senadores com isso a proposta retorna a câmara e tenho certeza que lá terá também um debate diferente do que foi da outra vez tendo em vista que foi apresentado de uma maneira atropelada de uma maneira rápida sem poder de discussão e surpreendendo também muitos outros parlamentares essas são as informações que não chegaram Conversei é claro que o interesse de todos seria nesse momento aprovado imediato e esse também era o meu aprovar o mover aqueles itens é importante dizer isso aqueles artigos que não forem suprimidos que não forem alterados eles já terão sua sequência ou seja passará pelo senado aprovado não retorna para a câmara só retorna para a câmara aqueles que não tem o entendimento também dos senadores para que a câmara possa reavaliá-los eu acho que esse caminho pode ser feito e deve ser feito no que se refere ao corpo estranho no que se refere ao assunto que não diz respeito ao mover e que há divergência e que há necessidade de amadurecer o mover está há mais de um ano e meio sendo trabalhado o mover ele já vem de uma medida provisória já é do conhecimento de todos os senadores esse assunto para mim hoje já é algo que pode ser resolvido agora realmente as blusinhas a taxa das blusinhas é um assunto que pode sim ser encaminhado inclusive como um projeto autônomo a ser apresentado e apreciado pela CAI o mover segue para a sanção e só o resto na sua visão vai fatiar o mover segue para a sanção e o resto só que volta essa é a estratégia é inclusive é isso que nós vamos defender não é estratégia é apenas exigir o cumprimento do regimento sendo assim os itens que forem aprovados como no caso o corpo principal do mover esse que teve inclusive a participação do governo em toda a sua criação e que vem para estimular a indústria de automóveis sustentáveis esse tem que seguir inclusive seguir em alta velocidade uma pergunta aqui também muito interessante e aí demonstra o nosso senso também republicano e de ouvir os demais senadores vários senadores apresentaram várias emendas de destaque várias emendas supressivas adicionais e muitos deles também focados a bicicletas e a moto é um assunto que ainda não chegou no contexto geral ainda estamos nesse momento buscando estimular sim não só as bicicletas elétricas e não elétricas mas também as motos elétricas para que se consiga o melhor texto possível e elas possam participar do mover preservando o estímulo que não começa hoje mas que começou há bastante tempo da zona franca de Manaus então é algo que não deve ser ignorado pelos senadores aqui a preservação do interesse nacional em estimular a fabricação desse caso específico de bicicletas na zona franca de Manaus o rito primeiro se volta ao texto por inteiro e após aprovação que eu acredito que esse é o caminho segue para os destaques ou seja item por item quem tiver interesse através de suas lideranças pode pedir para destacar aquele assunto específico debater dentro do senado a sua visão e aí sendo vencedor permanecer aquele destaque que foi levantado mas a gente foi para sanção é que o senhor poderia ir para sanção diretamente eu só queria entender se é exatamente isso então a parte do mover foi aprovado como o senhor disse não deve ter nenhuma dificuldade nisso aí segue para sanção as partes que o senhor vai retirar para entender que são matérias estranhas essas partes voltariam sozinhas para a Câmara e isso já foi combinado com o presidente mas chega no sentido o rito burocrático mesmo da mesa bem o procedimento é este de fato aquilo que não tiver divergência entre senadores e deputados segue para sanção presidencial cabendo ao presidente Lula vetar ou não como é algo que já está sendo construído a tendência é que não veta de outra parte o projeto caminha para a Câmara dos Deputados para ser analisado aqueles pontos que foram divergentes dentre eles aqui eu já testei aos senhores petróleo e gás a questão que diferencia o álcool desestimulando o consumo do álcool nacional e também a questão da taxação das blusinhas se vai ser excluída ele volta quando retorna para a Câmara ela pode ser inserida novamente porque vai então aqui falando em outras palavras aquilo que não é votar é aprovado pelo Senado ele retorna para a Câmara como uma série de emendas e aquelas emendas serão analisadas se ela permanece ou se não se a Câmara entende diferente então a Câmara passa nesse momento a ser a casa revisora ou seja aquilo que o Senado falou a Câmara pode ter um entendimento diferente porque o projeto começou pela Câmara de Deputados nesse caso específico se desses pontos que não forem absorvidos e aprovados pelo Senado Federal vai precisar do Crivo da Câmara de Deputados então eles voltarão a analisar mais uma vez perfeito vamos lá então aqui você traduziu para mim aqui o projeto começou na Câmara foi aprovado pela Câmara vem para o Senado aquilo que não é aprovado pelo Senado ele foi modificado ele retorna para a Câmara para saber se essas emendas elas continuam ou não se a Câmara mas os itens que foram aprovados pelo Senado eles não são mais analisados pela Câmara a Câmara não vai analisar aquilo que ela já analisou aprovou o Senado passou e aprovou não necessariamente esses pontos específicos sim esses pontos específicos sim mas não ao projeto por inteiro vai ter acesso ao relatório sim claro que vai ter esse é o único projeto que está tramitando ele que foi que já está pronto está na fase final que está só nessa situação agora nas bicicletas conversei com senadores de Amazonas que tem as suas preocupações mas não foi apenas senadores da região e uma preocupação também do governo de não tirar esse estímulo da zona franca de Manaus certo e aí eu espero realmente que os senhores acompanhem essa votação repito mais uma vez a gente tem que ter seriedade sobre aquilo que faz e nós estamos tratando aqui no Senado Federal de um projeto que se chama mover que tem que não tem nada a ver com a taxação das blusinhas foi inserido é um corpo estranho não deve ser analisado nesse momento e no nosso relatório não vai constar e se algum outro senador pensar diferente ele vai ter que defender e convencer a maioria 41 senadores que estarão presentes o senhor falou que a Câmara dos Deputados vai analisar de forma de feira antes dessa vez de novo dessa vez já houve algum diálogo entre os presidentes e o presidente ou se ainda vai ter essa dúvida o senhor falou o que eu mencionei foi que um assunto tão importante como esse que foi a taxação das blusinhas foi votado de maneira simbólica na Câmara dos Deputados muita gente foi pega de surpresa porque ali não sabia que seria naquele momento inclusive com todos os outros artigos que foram inseridos e muito provavelmente quando retorna que vai ser votado o que foi vetado pelo Senado será de maneira individualizada então vai ser de maneira transparente para que o eleitor em casa possa verificar como cada parlamentar lhe representa essa é uma pergunta interessante realmente pode ser que a Câmara dos Deputados entenda diferente dizer não vamos taxar a blusinha aí vai ser o entendimento da Câmara com o governo então nós vamos defender mais uma vez que esse assunto pode ser tratado de várias maneiras na reforma tributária na regulamentação num projeto autônomo inclusive pelo próprio Senado e aí tem uma sequência em que se possa avaliar repito um projeto como esse ele não interfere só nas blusinhas ele interfere em todo o sistema de compra de importação no mercado externo no mercado interno e precisa ser debatido lembre o que eu comecei falando aqui nós aprovamos há pouco mais de nove meses um programa do governo federal justamente para evitar esse problema da taxação que foi o remessa conforme então antes as empresas não tinham um rito tão rigoroso como tem hoje essas empresas já são taxadas já pagam 17% do ICMS então essa mudança agora não seria mais 20% seria no total 44% porque o ICMS só ia ser inserido depois da taxação do imposto de importação então nós temos que tratar com muita seriedade abrir diálogo e respeitar a intenção do varejo nacional que também é a nossa tem uma preocupação com a geração de empregos mas até essa discussão pode ser mais positiva acrescentando por exemplo instrumentos para que se coloque uma quantidade por CPF de valor mensal ou então que se possa individualizar aqueles itens e aí numa tabela de tributação um item essencial tem que ser diferente de outros ou seja tem um amplo espaço aberto para discussão mas que não coloque o Brasil fora do contexto geral de acordos internacionais que permitem que recursos que itens com até 50 dólares de envio se tenha um olhar diferenciado bem sobre a blusinha eu conversei entendi os argumentos apresentados pelo ministro Haddad que demonstrou claro é um aumento de receita para o país a princípio era o que o governo queria a princípio era o que o governo queria mas criou um programa específico que foi remessa conforme e aí é onde eu defendo vamos avaliar esse programa e esse outro assunto pode voltar de várias outras formas inclusive pelaquela regulamentação que já se espera da reforma tributária então a todos aqui eu quero me colocar sempre à disposição eu vou precisar de fato encerrar eu acho que que os mil sei que os mil sei aqui as perguntas e finalizo com o senhor essa é uma linha de defesa importante a linha de defesa de estimular de estimular o mercado interno desonerando vocês acompanharam aqui que a própria desoneração foi judicializada mesmo depois de acordo feito é isso que vai fazer com que os empregos permaneçam concordo também com a pergunta feita vai chegar agora acho que mais meia né com a pergunta é que a que a que decisions que a beleza e a a a a a Obrigado.